Olá, boa noite. Homem é vítima de tentativa de homicídio. O crime aconteceu na tarde deste sábado no bairro Rosário. O suspeito foi preso. E mais. Duas pessoas morreram em acidente em Guarda dos Ferreiros. Incêndio é registrado em casa do bairro Nova Floresta. No bairro Morada da Serra, fogo atinge vegetação. Polícia Militar realiza treinamento de prevenção contra assalto em instituições financeiras. Saiba como proteger as suas redes sociais e não ter os seus perfis roubados. Família realiza rifa para ajudar a manter despesas de mulher acamada em Patos Minas. Endividamento das famílias brasileiras volta a crescer. Desempregada, mulher pede ajuda para pagar talões. Terceira fase da campanha de vacinação antirrábica é realizada em Patos Minas. A abertura da terceira volta ciclística acontece aqui na cidade. E jogadores no Moré convocam torcedores para acompanharem partida contra o Araxá. Você ainda vai conferir o que foi destaque nesta semana. A partir de agora no MTV News. A gente começa esta edição mostrando que quem passou pela Ponte do Arco no início da madrugada de hoje se deparou com uma barricada da Polícia Militar. Algumas pessoas ficaram por cerca de meia hora aguardando liberação para passar pelo local. De acordo com a polícia, o procedimento faz parte de um treinamento de prevenção contra assalto a instituições financeiras da cidade. O conglomerado de carros começou no início da madrugada deste sábado, nesta estrada que dá acesso ao setor industrial e de chácaras próximo à Ponte do Arco, em Patos de Minas. Os policiais realizaram o cercamento nos dois sentidos da estrada da Serrinha, tanto para quem saía da cidade quanto para quem entrava pelo acesso na BR-365. Dezenas de pessoas ficaram sem entender o que estava acontecendo. O jornalismo da NTV esteve no local e registrou o congestionamento de vários metros que ocorreu nos dois sentidos da via. O ônibus da Pássaro Branco, empresa responsável pelo transporte urbano e que busca funcionários em um frigorífico na região, teve que aguardar do outro lado da ponte e muitos funcionários seguiram a pé para ter acesso ao ônibus. Depois de aproximadamente 30 minutos, a passagem de veículos foi liberada. Em conversa com a nossa reportagem, a polícia esclareceu que esse tipo de ação faz parte de um treinamento da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para prevenir furtos e roubos em instituições financeiras na região. Todo o protocolo foi cumprido à risca, mesmo sem nenhum crime registrado em bancos este ano na região do Alto Paranaíba. Ainda de acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, é durante a madrugada que o bando armado, o chamado novo cangaço, ataca uma cidade, a população e todos correm o risco de ser atingidos. As instituições financeiras são seguradas e possuem mecanismos que destroem as cédulas quando são atacadas. De acordo com a polícia, esse tipo de operação acontece em todo o Estado de Minas Gerais. No ano passado, a Polícia Militar de Minas foi eleita a melhor polícia do Brasil, devido às estatísticas de redução criminal em todo o Estado. Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde deste sábado aqui em Patos de Minas. Uma pessoa ficou ferida e outra foi presa. No chão, as marcas de sangue que denunciam o crime. O fato aconteceu na tarde deste sábado, na rua Padre Pavone. Segundo informações, após bebedeira, uma mulher e um homem de 30 anos teriam se desentendido e na rua Padre Pavone teriam começado a confusão. O filho, suspeito do crime, teria pego uma cunha, instrumento usado em pilão, quebrado e descerido diversos golpes na vítima. O homem foi socorrido e levado ao hospital. E o suspeito foi preso. A seguir, endividamento das famílias cresce no Brasil e mulher desempregada pede ajuda para pagar talões. O roubo de perfis das redes sociais é cada vez mais frequente. E é difícil manter a sua conta protegida, livre de qualquer invasão. Isso porque a cada dia que passa, os hackers estão mais ousados e os golpes para roubar os seus dados são cada vez mais refinados. No entanto, é importante reconhecer algumas dicas e saber que existem leis que ajudam a nos proteger neste ambiente virtual. O celular é certamente um item indispensável hoje em dia, seja para comunicação, entretenimento ou até trabalho. Mas essa realidade pode ser mudada de repente, quando o perfil do usuário é hackeado. A Juliana é influenciadora digital e teve o perfil do Instagram invadido neste ano. Estão anunciando alguns produtos por preços absurdos, geladeira, fogão, celular, Playstation, videogames. Eu me dei conta de que, na verdade, eu tinha caído num golpe de um hotel famoso do Rio de Janeiro, que tinha entrado em contato comigo através de um perfil fake, falando que eu poderia estar concorrendo a duas diárias no hotel. E para isso eu precisava só do meu telefone e do meu nome completo. Eu passei, eles me mandaram o link por SMS, eu recebi e cliquei. Esse foi o meu erro, eu cliquei no link. Imediatamente eu fui redirecionada para a página do Instagram de redefinição de senha. Os crimes digitais ganharam mais atenção da área jurídica a partir de 2012, com a Lei Carolina Dicma, que foi a primeira a tipificar crimes, como invasão de computadores e celulares e violação de dados. Recentemente veio a Lei 14.155 de 2021, tem pouquíssimo tempo que ela está vigorando, e essa lei ampliou a questão coercitiva da Lei Carolina Dicma, mexendo nesse 154A do Código Penal, aumentando, inclusive, a reclusão de pena de restrição de liberdade para até quatro anos para o infrator, e também mexeu num parágrafo do artigo de furto, tipificando o furto de determinadas informações e determinados bens, e também mexeu no estelionato, inclusive majorando a pena para até oito anos de reclusão. Segundo o advogado, imediatamente após perceber o crime, o correto é ir a uma delegacia e abrir um boletim de ocorrência, já que nesse sentido, o suporte das redes sociais muitas vezes é falho. Se for grave, após a abertura da ocorrência, a vítima também deve procurar um advogado para ajudar no processo de recuperação da conta e possível indenização contra a empresa responsável pela rede social. O Instagram, ele parece que dificulta muito essa parte para a gente de tentar recuperar quando a nossa conta é invadida, hackeada de alguma forma, mas eu consegui enviar para eles uma análise facial, e com isso eu consegui recuperar. Mas em muitos casos, o próprio suporte dos aplicativos não cooperam com a justiça e os usuários que são vítimas de golpes digitais. O acesso ao suporte das empresas são absurdamente burocráticos. Eu vou dar um exemplo. Hoje, uma pessoa que tem a sua conta invadida do Instagram, ela precisa entrar em um suporte que é através da plataforma do Facebook. Então, é uma coisa complexa. Quer dizer que se a pessoa não tiver uma conta no Facebook, ela não consegue acessar o suporte para ter de volta a sua conta do Instagram, que foi violada. Para evitar o golpe, o analista de sistemas dá algumas dicas para que os usuários não tenham o perfil hackeado. Hoje, a maioria das aplicações, a maioria das redes sociais, elas já fornecem esse mecanismo, que é uma vez que você tenta fazer o acesso de um dispositivo diferente, de uma localização diferente do costume, é enviado um token para o seu dispositivo, para o seu e-mail, para que você faça a autorização desse acesso. Então, hoje, existe uma briga de gato e rato. A segurança da informação vai criando mecanismos para dificultar o acesso dos invasores, e os invasores vão também correndo atrás de burlar esses mecanismos. A MTV está acompanhando o caso da Jéssica, que procurou aqui a nossa reportagem, pedindo ajuda para melhorar a estética dos dentes. Agora, ela novamente pede ajuda. Ela está sem energia elétrica, pois não tem conseguido arcar com as despesas. A Jéssica você já deve conhecer. A jovem que, por meio de matéria da MTV, conseguiu um tratamento odontológico. Agora, o pedido da mulher é outro. É que há alguns meses, ela e a família não têm conseguido pagar os talões de energia elétrica, que somam quase 3.400 reais. É o que a gente tem condição agora, de novo, né? E já tem um tempinho até bom que a gente está sem energia. A gente veio para cá, mas que a gente chegou aqui, a gente cortou a energia. Tem sido meses difíceis para ela. Ah, é difícil? Ainda mais que não dá para banhar, né? Sem energias. Para usar geladeira. Não dá também. Caso não consiga pagar, como mora de aluguel, Jéssica corre risco de ser despejada. É, estou precisando de ajuda para quitar isso. E... Porque a dona da casa queria que nós pagassem os talões de energia para descontar no aluguel, sabe? Aí nós está há uns tempos morando aqui, mas nós não temos dinheiro para pagar a energia para ela. Se não pagar, tem que sair, né? Como que faz? Morar de graça, ela também não tem jeito. Doações podem ser feitas por meio do Pix. 34 99900 9475. É, eu queria ajudar vocês, vocês me ajudarem a pagar os talões de energia. Reforçando, então, se você puder ajudar a Jéssica e a família dela, você pode enviar o Pix para esse telefone que está na sua tela. 34 99900 9475. E olha só, gente, os endividamentos e as inadimplências das famílias brasileiras voltaram a crescer em julho, segundo uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Com a alta, os indicadores atingiram o maior patamar desde 2010, quando a pesquisa começou a ser feita. Contas que não fecham no fim do mês, o aperto de passar os dias no vermelho, tem sido assim para muita gente. Ah, para mim está muito difícil. Desempregado, meu marido desempregado, as contas estão muito altas. Conta de luz, água, imposto. E aí como é que faz? Não paga, vai acumulando, como é que está a sua situação? Ah, a gente vai tentando ver se a gente imeniza cada conta, né? Faz uma faxina, tenta ver o que faz. Ah, não tem como, né? Desempregada. As contas são limitadas. Só o básico e... Só. Em Belo Horizonte, 16% dos entrevistados afirmaram que não vão conseguir pagar as dívidas no mês que vem. No Brasil, são 10% das famílias entrevistadas, com a certeza de que vão continuar devendo. No país, são mais de 10 milhões de desempregados. Na maioria dos casos, já não entra dinheiro há algum tempo e as famílias acabaram se endividando para pagar as contas básicas. As pessoas estão passando por dificuldades de entrada de dinheiro e as saídas sendo certas, líquidas e certas, tem que pagar os boletos, né? Tem que pagar as contas. As pessoas estão se endividando para se alimentar, ou seja, para gastos básicos, pagar a conta de água, de energia, de telefone, aquelas coisas básicas e essenciais. A inflação dos alimentos e os combustíveis que ficaram em preços altos por muito tempo foram dois dos muitos motivos que pioraram o endividamento. E a situação não deve mudar a curto prazo. Vai depender principalmente da vontade de cada pessoa, de cada família, a vontade de reorganizar sua vida financeira, ter maior controle, mudar os hábitos. O país não pode ter as pessoas vivendo de auxílio. As pessoas precisam ter um emprego, ter trabalho, ter renda por conta própria. Então, isso está gerando uma expectativa desfavorada por conta da conta que vem depois, e aí o 2023 é o nosso futuro próximo em relação a isso, que é onde o governo tem aí uma perspectiva, o mercado espera ter uma expectativa não muito boa no momento em relação ao equilíbrio fiscal. Essa economista trabalha como educadora financeira, com foco em populações mais atingidas pela desigualdade social. Ela explica que o primeiro passo para sair da dívida é conhecer, de fato, quanto se deve. Às vezes, faz tanto tempo que essa pessoa deve, já tem aí juros embutidos, ela precisa saber qual foi o valor original dessa dívida. Esse é o primeiro passo. Para ela conseguir, quando ela for entrar em contato com os credores, ela conseguir falar, olha, a minha dívida original é nesse valor, isso ajuda ela na margem de negociação. O que também pode ajudar as famílias é trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. Mas é preciso atenção redobrada na hora de fazer essa transação. Às vezes existem, ah, você está pagando tanto de juros, e aí ela compara juros com juros, e pode ser que o juros seja menor. Mas aí existem taxas administrativas, existe um seguro embutido, então é muito importante ela entender aí qual que é o CET, o custo efetivo total dessa dívida. E para quem já está endividado no cartão de crédito, uma dica, tentar vender as milhas do cartão ajuda a fazer uma renda extra. É muito importante essas pessoas que já têm essa dívida verificarem se os cartões de crédito que elas se endividaram são cartões de crédito com programas de pontuação. Porque se sim, hoje existem aí sites regulamentados como Hot Milhas e Max Milhas, que essas pessoas conseguem usar os pontos que elas têm no cartão de crédito e vender esses pontos. Então ela consegue aí hoje, a média de preços a cada mil pontos equivale a 20 reais. Então dependendo aí do valor, da pontuação que ela tem, ela consegue vender esses pontos no mercado. E já é uma forma de renda extra. A seguir, você vai conferir os destaques da semana e vai ver que terceira etapa de vacinação antirrábica foi realizada hoje. A Organização Mundial da Saúde está monitorando 10 casos de uma pneumonia bilateral de origem desconhecida em um hospital da província de Tucumã, na Argentina. O surto já provocou a morte de três pessoas. A última vítima foi uma mulher de 70 anos que havia sido internada para uma cirurgia. Os casos estão ligados à clínica privada Luz Médica na cidade de San Miguel de Tucumã, no noroeste do país, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. Os sintomas incluem febre, dores musculares e abdominais, diarreia e falta de ar. Testes iniciais para vírus respiratórios conhecidos e de outros agentes, como virais, bacterianos e fúngicos, deram negativo, foi o que informou o OPAS. Amostras biológicas foram enviadas à Administração Nacional de Laboratórios e Institutos de Saúde da Argentina para testes adicionais que incluirão análise da presença de toxinas. Foi realizada hoje a terceira fase da vacinação antirrábica em Patros de Minas. De patinha em patinha, os animaizinhos vão chegando para se vacinar contra a raiva. O Abel trouxe os seus dois cães. É muito importante, né? Para vacina, né? Para doenças, assim, esses trens, sabe? E todo ano você tem esse costume de trazer para vacinar? Todo ano, todo ano eu trago. Quem acompanhou ele foi a filha, a Ana Clara, que desde pequena sabe a importância da vacinação. A minha mãe, todo ano a gente vem vacinar os cachorrinhos para eles não gripar. Aí hoje eu quis vir com o meu papai para poder ver e aprender como é que eles... como é que faz para poder vacinar. E você gostou? Adorei. Só na Praça dos Capuchinhos, neste sábado, cerca de 500 animais foram vacinados. Pela manhã está mais procurado, a tarde está mais lento. Depois eles trazem vários animais, aí a gente segura alguns, para ele segurar um, porque o dono tem que dominar o próprio animal, e quando traz dentro do carro, traz gato, a gente vacina dentro do carro. A expectativa é de que as vacinas deste ano sejam aplicadas em mais cães e gatos do que no ano passado. A importância é porque a raiva pode acontecer dos morcegos brigarem com o hematófago e contrair a doença nas cavernas, nos buracos, entendeu? E a importância dos gatos é porque eles pegam o morcego, mesmo voando, porque são de hábitos noturnos, tanto o morcego quanto o gato. Aí ele vê o voo do morcego, como o morcego não enxerga, o gato vai seguro, pega o morcego e come. Vacinado vai estar protegido. Vai estar protegido. Cuidado o cãozinho e do gatinho, né? Vamos agora aos destaques da semana. No início da semana, moradores do distrito de Alagoas se reuniram na curva do pneu para protestar por melhores condições e a asfaltamento da estrada que liga Patos ao distrito. O presidente do Conselho Comunitário do distrito chegou a dizer que interditaria a estrada caso ela não passasse por manutenção até receber o asfalto, através de repasse de R$ 9.550.000 em contrato celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Prefeitura de Patos de Minas. Na segunda-feira, a cunhada de Manuel Otávio, de 52 anos, pediu ajuda. O homem está na Santa Casa desde o dia 8 de agosto após sofrer uma queda e fraturar o tornozelo. Ele precisa fazer uma cirurgia, mas a vaga em hospital especializado não saiu. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, por meio da Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas, informou que o paciente está com solicitação de transferência no SUSFácil e que a busca ativa por vagas nas unidades hospitalares ocorre ininterruptamente. Na terça-feira, Ricardo Elias Soares Luiz, acusado de matar o taxista Raniele Soares, assassinado com cinco tiros dentro do próprio carro, no dia 5 de janeiro de 2019, foi julgado. Ricardo foi condenado por homicídio qualificado e deverá cumprir pena de 14 anos em regime inicialmente fechado. Em novembro de 2020, o Emerson Rosa foi condenado a 13 anos de prisão por esse crime e Diana Aparecida Busiato foi absolvida. No meio da semana, mostramos que a Defensoria Pública de Minas Gerais está com inscrições abertas para o Mutirão Direito a Ter Pai de 2022. A iniciativa auxilia na identidade de crianças ao buscar o exercício do direito à paternidade. Os interessados têm até o dia 30 de setembro para fazer as inscrições. O evento será realizado no dia 7 de outubro. Todo o serviço é gratuito e contempla exames de DNA e reconhecimento espontâneo de paternidade e maternidade. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que 5 milhões e 500 mil crianças brasileiras estão sem o nome do pai na certidão de nascimento. Em Minas Gerais, segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, mais 7 mil bebês que nasceram em 2021 não têm o nome do pai na certidão. Após a entrega da sede do SAMU Regional na quarta-feira, o prefeito de Patros de Minas, Luiz Eduardo Falcão, se reuniu com profissionais o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da Cidade para discutir sobre a implantação da unidade com âmbito regional no município. Os profissionais que estão há anos trabalhando no serviço de atendimento serão transferidos para outros setores da saúde em Patros de Minas. A decisão não agradou os profissionais do SAMU. Terminou na quinta-feira com 207 resgates uma série de operações de combate ao trabalho análogo à escravidão realizadas em Minas Gerais. As operações tiveram início no dia 22 de agosto, abrangendo municípios próximos de Araxá, Patros de Minas, Pousa Alegre e Poços de Caldas. Os trabalhadores estavam sendo submetidos a condições degradantes de trabalho e moradia em colheitas de café, batata, alho e palha de milho. As operações são resultado de um trabalho conjunto realizado pelo Ministério Público do Trabalho, Auditoria Fiscal do Trabalho, Deinfeitoria Pública da União, Ministério Público Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Na quinta-feira, um acidente violento tirou a vida de Douglas Batista de Jesus, ex-comandante do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Patrocínio. Douglas trafegava em uma moto quando foi atropelado por um carro no cruzamento das suas Estados Unidos com Equador em patrocínio. Com o impacto, ele foi arremessado contra um poste de iluminação pública. O condutor do veículo, um adolescente de 15 anos que causou o acidente, fugiu do local, mas foi localizado no mesmo dia. Douglas Batista era natural de Belo Horizonte, mas atuou boa parte de sua carreira militar em patrocínio. Ele tinha sido transferido recentemente de patrocínio para Patos de Minas. A semana encerrou com denúncias mostrando que obras anunciadas em novembro do ano passado e que deveriam ter sido entregues em julho não foram finalizadas ou nem começaram. Segundo o município, as obras das creches do bairro Alvorada, na rua Caetés, e Sebastião Amorim, na rua Francisco Gonçalves Filho, estão suspensas. A prefeitura acordou a rescisão contratual antecipadamente e de forma amigável com a empresa, então vencedora da licitação, pois a equipe técnica do município notou que a contratada não tinha capacidade técnica para continuar os serviços. Ainda segundo o município, a Secretaria de Planejamento já trabalha na atualização das planilhas referentes aos projetos dessas duas obras. A entrega da documentação para ser aprovado o novo processo licitatório deve ser entregue pela CEPLAN ao setor responsável até a primeira quinzena de setembro. Ainda de acordo com a prefeitura, as obras das creches Várzea, na Praça, João Senhorinho e Cebolinha, na rua Acarapés, estão em execução dentro do cronograma previsto. Já na creche Branca de Neve, foi necessário reestruturar o projeto de forma para incluir a manutenção e adequação do imóvel ao lado, onde será instalada a unidade de saúde da família Abner Afonso e a obra ainda não foi iniciada. A seguir, jogadores do Mamoré convocam torcedores para acompanhar a partida amanhã e terceira volta ciclística é aberta em Patos de Minas. E foi realizada na manhã de hoje a terceira edição da volta ciclística do interior de Minas. A prova foi realizada na modalidade ciclismo de estrada e valeu como pontos para o ranking da Federação Mineira de Ciclismo e da Confederação Brasileira de Ciclismo. O apito de largada foi dado na manhã deste domingo em um dos cartões postais de Patos de Minas na Orla da Lagoa Grande. Atletas de várias partes do Brasil buscam uma boa colocação em pontos para o ranking da Federação Mineira de Ciclismo e da Confederação Brasileira de Ciclismo. Ao todo são 113 atletas de várias partes do Brasil que vêm até Patos de Minas para competir nesse campeonato. Os classificados aqui eles podem disputar inclusive vagas em campeonatos de nível nacional. Aqui por exemplo são 20 voltas na Orla da Lagoa Grande totalizando 20 quilômetros. Logo depois o campeonato segue para um estradão são 13 quilômetros e os atletas sairão de Patos de Minas com destino a Serra do Salitre mais 110 quilômetros um total de 143 quilômetros uma etapa cansativa mas que segundo os atletas vale a pena. O Thiago já foi campeão mineiro campeão da volta do interior em 2020 por três anos consecutivos conquistou a volta de Goiás agora em Minas ele pretende se sair bem na tabela. normalmente essas corridas de volta denominadas mais de uma etapa se definem no contra-relógio individual então no circuito aqui hoje a gente vai preservar um pouco mais as pernas para deixar as pernas mais descansadas para o contra-relógio para o contra-relógio a gente vai a 100% para tentar já abrir uma diferença na classificação e amanhã é a etapa rainha duríssima 117 quilômetros subindo a Serra da Catiara a Serra do Salitre já Hudson veio de Pará de Minas atrás dos pontos ele já foi campeão pan-americano de contra-relógio individual e é atual campeão carioca de contra-relógio estrada é uma prova que é chancelada CBC então quanto mais pontos você conseguir no ranking nacional é melhor essa prova nasceu na pandemia o sucesso dela foi porque em 2020 foi a primeira prova do ranking nacional autorizada após a pandemia em 2020 como não estava tendo provas a nível nacional e a minha foi lançada no ranking nacional em 2020 ela cresceu deu visibilidade para os atletas do Brasil inteiro e agora nós estamos na terceira edição continua o sucesso total é uma prova válida pelo ranking nacional ranking estadual então nós temos aqui em Pará de Minas hoje a nada do ciclismo brasileiro além de atletas de peso dentre os competidores também há histórias de superação a Adriana veio para participar da competição e provar para todo mundo que ela é um milagre a enfermeira que trabalha em uma ambulância de resgate sofreu um acidente no dia 2 de fevereiro deste ano teve traumatismo crâniano e fratura no braço esquerdo depois de dias no hospital e em recuperação em casa ela volta para agradecer pela vida dentro do esporte é bem emocionante não é como antes o preparo não é a mesma coisa mas por ser a primeira competição logo depois do acidente estou muito feliz por participar apenas 5 pessoas irão subir no pódio número bem pequeno se comparado aos inscritos na competição mas é assim mesmo somente os melhores irão conquistar um troféu a premiação é troféu para os 5 primeiros de cada categoria porém nós temos aqui um pouquinho de dinheiro para a premiação geral mas o pessoal vem não por causa da premiação de dinheiro mas sim para a pontuação do ranking nacional que todas as provas que é ranqueada o Brasil inteiro os atletas que estão federados procuram essas provas poder estar somando pontos e tentando fazer no final do ano os primeiros lugares do ranking Mamoré entrará em campo amanhã em partida válida pela quinta rodada o jogo será às 15h30 diante do Araxá no estádio Bernardo Rubin de aqui em Patos de Minas e os jogadores do Sapão convocaram a torcida fala torcedor do Sapão beleza queria passar aqui para convidar vocês para o dia 4 é no jogo Mamoré e Araxá contamos com sua presença domingueira com a família vamos deixar o Brasileirão de lado e vamos acompanhar aqui o time do coração o time da cidade e dar um apoio para nós contamos com o apoio de vocês aqui no domingo às 3h30 no Clássico Regional um grande abraço vem para o Bernardo Rubin contamos com você torcedor A partida irá definir se o Araxá continuará na liderança do Grupo C hoje com 12 pontos ou se Mamoré irá retornar à posição o sapo soma 10 pontos A seguir incêndio é registrado em casa do bairro Nova Floresta e no bairro Morada da Serra fogo atinge vegetação O incêndio em uma residência do bairro Nova Floresta foi registrado na madrugada de hoje quando não havia ninguém no local foram os vizinhos que sentiram cheiro de fumaça e acionaram o corpo de bombeiros a suspeita é de que o incêndio foi criminoso A casa fica na rua firma José Pião as chamas estavam concentradas em um imóvel de fundos segundo o corpo de bombeiros parte da estrutura da casa foi comprometida como telhado parte elétrica reboco entre outros No momento do incêndio não havia ninguém na residência e vários pertences foram destruídos Uma viatura policial passava pelo local e registrou a ocorrência De acordo com o boletim o suspeito é um homem de 31 anos que é filho do proprietário da residência O suspeito estaria com problemas familiares e ainda é usuário de drogas Recentemente ele havia brigado com a mãe e ameaçado colocar fogo na casa do avô A Amazônia registrou 33.116 focos de queimadas em agosto maior número para o mês desde 2010 quando foram 45.018 focos registrados Os dados oficiais foram divulgados na quinta-feira pelo programa de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Este é o quarto ano consecutivo da gestão do presidente Jair Bolsonaro que o número fica acima da marca de 28 mil O índice também está acima da média histórica para o mês que está em 26 mil E o incêndio foi registrado hoje à tarde no bairro Morada da Serra O repórter Matheus Borges tem os detalhes O GEC 354 aqui no bairro Morada da Serra em Patos de Minas mobilizou pelo menos duas equipes do corpo de bombeiros e sobre esse fato nós conversamos com a Tenente Ramos Vamos acompanhar Foi acionado via 193 Falaram com a gente que tinha incêndio às margens da rodovia Nós chegamos aqui com duas viaturas de combate a incêndio O combate está sendo rápido porque a gente tem uma grande quantidade de água São focos isolados Não dá para a gente falar exatamente com a causa até porque o nosso trabalho é voltado para o combate e não para a investigação das causas nesse momento Mas o apelo que a gente faz para toda a população é que não coloque fogo não estou falando que é o caso desse Mas sempre que tiver algum incêndio desse acionar 193 não tentar debelar sozinho e se tiver alguma edificação perto falar para as pessoas saírem e tentar resguardar o patrimônio e as vidas das pessoas não tentar fazer nenhum combate precipitado acionar a gente que a gente vai comparecer no local A gente percebe aqui que existem vários pés de manga onde há esses focos de incêndio A gente percebe também no céu que várias aves acabaram se dispersando e voando saindo daqui A gente percebe então que esse local aqui possui inúmeros animais que acabam também sendo prejudicados nesse momento Sim, pode ver que tem vários passarinhos aqui voando É a casa deles também É o habitat às vezes pode ser não só pássaros como também insetos às vezes em alguns locais a gente vê que a ocorrência de vistoria em chamas de abelhas aumenta porque elas acabam saindo dos locais delas por causa das chamas e todo mundo sabe que elas são importantes para o ecossistema para a polinização então todas essas chamas intencionais ou não elas acabam afetando o ecossistema o que não é positivo traz consequências ruins Tenente, encerramos agosto agora há pouco estamos no início de setembro a incidência desses incêndios próximos a rodovias outros locais também lotes vagos tem sido grande aqui em Patos de Minas? Tem todo o serviço a gente tem principalmente começa assim na hora do almoço sempre quando começa a ficar mais forte o sol principalmente e às vezes até de noite e a gente vai combatendo só que o nosso recurso infelizmente é limitado a gente não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo a gente tenta a gente trabalha sem parar o nosso comando está sempre atento a isso para atender a população da melhor maneira possível mas a população também pode ajudar mantendo os lotes vagos capinados então a gente sempre pede que se ver algum lote vago que não está capinado ligar para a prefeitura às vezes fazer uma denúncia se ver que está oferecendo risco isso também ajuda a gente porque para evitar menos danos para toda a população Perceber um incêndio que pode oferecer risco àquela pessoa e a outras também acionar o corpo de bombeiros através do 193 Positivo 193 o amigo certo nas horas incertas Tá certo, Tenente muito obrigado pelas informações Matheus Borges para o jornalismo da NTV Por hoje é só obrigada pela sua companhia na tarde e noite deste sábado a gente volta a se encontrar na segunda-feira no programa Guia Boaventura às 11h20 é mais cedo o Jornal 30 Minutos vem um pouco mais cedo às 11h50 e mais informações você confere no site patoja.com.br Bom fim de semana e até mais o Jornalismo Legenda por Sônia Ruberti